Gravando ao pôr do sol Gravando às estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar será você A dente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar será você A dente de paixão Que raia no meu coração Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar será você A dente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno O sereno E o luar será você A dente de paixão E o luar será você A dente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor E então E então